A Stuttcraft nasceu sustentável há mais de 125 anos com o objetivo de renovar a energia que impulsiona o mundo. E o que vemos hoje é um cenário de emergência climática, onde a transição energética precisa ser acelerada para mitigar os impactos frequentes ao meio ambiente, em prol de um mundo mais sustentável. No Dia Mundial da Energia, chamamos atenção para a solução energética que o mundo precisa agora, a renovável. Legenda Adriana Zanotto